Pessoal, bom dia, bom sábado Pessoal, aconteceu uma coisa comigo aqui agora Quando a gente vai colocar a ração pras galinhas, quando a gente entra no espaço dela Ela fica tudo junto da gente, quando a gente tá passando na porta Então, eu pisei um aqui, pessoal, na perna dela, sem querer Foi ontem à tarde, isso, eu não prestei atenção porque eu sei que ela não tava tão ruim não Mas já aconteceu com ela que ela ficou mancante, pessoal Essa aqui, ó Eu já dei um remedinho pra ela, tá? Ela ficou mancando, então eu já passei um remedinho pra ela Eu dei no bico dela mesmo, na garganta dela E vamos ver como ela vai se comportar, pessoal É uma fatalidade que acontece, né? É... Pra quando a gente não tá no galpão agora, pra gente prestar um pouco de mais atenção Porque... Às vezes a gente botar a comida ali, eu não tenho um portão ali, né? Na entrada Aí eu tenho uma tela Aí eu abro a tela e posso, mas ela fica tudo em cima Às vezes você pisa sem querer Foi o que aconteceu comigo aqui Ela tá bem aqui no cantinho, que ela tá ali É... Passei um remedinho pra ela agora, né? Apliquei a vanta dela E ela tomou E vou... Ficar prestando atenção nessa galinha Ver se ela vai se recuperar Agora eu não sei, pessoal Se pegou na pata dela Pisei sem querer E machuquei a galinha É... São coisas que a gente pode ter que prestar atenção E... É chato quando isso acontece Não sei se já aconteceu com vocês Mas comigo aqui Aconteceu hoje Aconteceu hoje, pessoal E eu não gostei porque uma galinha dessa é muito cara Uma galinha dessa produz muito ovo E ela tá lá no cantinho triste lá, ó Tá vendo? Ela não tá podendo andar muito Ela tá mancando Mas... Eu dei um remédio pra ela aqui agora Pra ficar um pouco melhor E vamos ver como ela vai se reagir É chato isso quando acontece Chato de verdade Eu queria perder uma galinha dessa Olha aí Vocês podem ver aqui, ó Acho que ela vai andar até um pouquinho Ela tá nem andando muito Olha lá Ela anda mancando, né? Olha lá Então eu acho que pisei na pata de lá, pessoal E... Espero que ela se recupere Eu dei um remédio pra ela agora À tarde eu vou dar outro novamente E vamos ver como ela vai se reagir Aconteceu isso comigo com a galinha preta aqui Mas ela se recuperou A questão caiu não Caiu um... Um... Mas foi um coco Caiu mesmo na... No pé dela também Mas foi um coco pequeno Mas essa daqui foi eu Pisei Tá? Sem intenção nenhuma E... Se eu perder uma galinha dessa Eu vou ficar triste pra caramba Isso é uma coisa que não pode acontecer Tem que prestar mais atenção Porque... Isso é uma fatalidade, pessoal Pra mim é Uma galinha dessa que tá difícil você encontrar E... Eu fazer isso Mas eu fiz sem intenção nenhuma Pisando na hora rápido Ela ia e... Mas que é a galinha Mas... Isso aí Bola pra frente Vamos ver como ela vai se... Como ela vai se... Se comportar, né? Ela vai se reagir Vamos pra frente Que... Então é isso aí Beleza, pessoal? Bom sábado pra todos, tá? Pra todo mundo Sem exceção Tudo do coração aí E... Sai um pouquinho aqui fora Tá E é isso aí, ó Temos um espaço dela aqui Eu vou passar Vou comprar uma tela aí Se Deus quiser Esse... Esse mês ainda, né? Vou parar o mês Colocar a tela aqui Tirar essa... Essa tela fé aqui E botar outra tela Se Deus quiser E... Vamos ver como é que vai acontecer Eu vou... Aumentar o espaço dela aqui também Vai um pouquinho pra frente Até naqueles coqueiros ali Tá E... E é isso aí, pessoal Agradecer a vocês aí Que estão se inscrevendo no meu canal Estão me acompanhando aí Beleza? E vamos que vamos, né? Vamos que vamos Que... A gente... Agora aqui consegue Aconteceu uma fatal hora Com mim aqui agora, né? Um erro Brústico É aqui que eu falo, pessoal Ando piso, ó Tá vendo? Não tem um porta ainda, né? Ó Aí eu abro isso aqui Aí quando eu boto o pé Às vezes tem um aqui, ó Aí foi aqui que eu pisei Escorreguei E pisei aqui, ó Aqui eu escorreguei E pisei Na galinha Na pata dela Ela tava quase deitada E pegou de lado É... Então é isso aí Valeu, pessoal Bom dia aí Tchau, tchau Fica com Deus Um salve pra todos E vamos que fomos E vamos que fomos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau